Estamos aqui na Secretaria do Atlético Acreano, a reunião terminou agora. Aqui a Secretaria no Estádio Frotão, aqui tudo mudado. Vou falar com o vice-presidente Ricardo Lopes, que comandou a reunião, uma reunião pegada, ele exigindo de que os setores do clube funcionem, porque estava meio acomodado e o Atlético tem que crescer igual os demais, não é, presidente? Boa noite, Chico. Você viu, participou da nossa reunião e a gente tinha que cobrar da nossa diretoria, do presidente, dos diretores, do conselheiro, que a gente está atrasado para o planejamento do ano de 2024. Nós já estamos no mês 8 e ainda não definimos nada sobre o time de futebol profissional. O blog do Chico Pontes, a bancada do esporte da TV 5, a bancada da bola da FM 106.5, está nessa reunião aqui do Atlético. Doutor Valadares, em nome da Verágua, IP Imobiliária, Arasup, Sesc e Pizza Crepe. Doutor Valadares, agora é para a bancada da bola, a bancada do esporte e o blog do Chico Pontes. Falei agora com o vice-presidente Ricardo Lopes. E após essa reunião, que foi, o senhor orientou bem os diretores, falou até em desistir, se caso não se organizasse, o Atlético tem que crescer diferente? O Atlético já vem crescente. Primeiro dizer isso, cumprimentar o pessoal aí da bancada do esporte, você que sempre está aí cobrindo as questões do Atlético e dos outros clubes. E dizer o seguinte, o Atlético já evoluiu. O Atlético, do que é em 2022 para hoje, evoluiu muito. A grande verdade disso são as reuniões que são feitas, as portas abertas, com transparentes, com prestação de contas, com lavagem de roupa suja, com cobranças. Isso que é importante. E eu tenho certeza que hoje nós demos mais um passo adiante. Existiam falhas, tem falhas, todo lugar tem falha. E hoje eu quero crer que com a reunião de hoje, algumas falhas foram sanadas e o Atlético tende sempre a evoluir bem mais. O Atlético vai criando o 2024 no estadual, vai vir diferente? Tenho certeza, em 2022 nós pegamos, em 2023 já foi um time competitivo, em 2024 nós vamos ganhar esse campeonato. Obrigado. Presidente Ricardo Lopes, para a gente fechar, em 2024 o Galo vai brigar pelo título? Chico, a gente depende muito de finanças, de dinheiro. A gente está correndo atrás, hoje nós debatemos bastante aqui na reunião sobre esse problema financeiro. Creio eu que com a organização que nós estamos tentando fazer, a gente possa arrecadar algum dinheiro desses aluguéis, quitar nossas dívidas e correr atrás de patrocínio, para que a gente monte um time bastante forte e dispute o título de 2024. Como vice-presidente, você não vai baixar a guarda? Não. Eu sempre estarei presente aqui, cobrando e correndo atrás para que as coisas se tornem realidade. Obrigado e boa sorte. Obrigado também, Chico.